E olha só, meus queridos e minhas queridas aqui do respeitável público do Morning Show. Olha só, antes da gente seguir adiante, é importante a gente trazer aqui uma história que deu o que falar, com contornos trágicos, evidentemente. Eu acho que vocês podem ter ouvido, nos últimos dias, o caso de um idoso que foi encontrado morto dentro de uma geladeira. Sim, com contornos aí dramáticos, até improváveis. A gente vai tentar entender exatamente o que pode ter motivado esse caso bizarro e lamentável diretamente do Paraná. Minha querida Thaís Travencoli vai estar aqui com a gente para trazer todos os detalhes dessa história difícil de digerir e para também decifrar. Tudo bem, minha querida Thaís? Você me ouve bem. Oi, André. Tudo bem? Bom dia para você, bom dia a todos. História assustadora que aconteceu aqui no nosso estado. Nós estamos falando do caso do seu Hamilton Antônio de Mello, 70 anos de idade, morador de Londrina, no Paraná. Um homem muito conhecido, advogado, servidor público e que foi atraído por criminosos. Estamos falando de quatro homens e duas adolescentes que tramaram contra esse senhor. Segundo a Polícia Civil aqui do Paraná, André, eles chamaram uma jovem de 16 anos para atrair esse idoso até a casa de um dos suspeitos. E ali a ideia principal, o clube principal deles, segundo a Polícia Civil, era extorquirir, tirar dinheiro desse idoso. Mas quando eles fizeram pesquisas rápidas na internet e descobriram que o seu Hamilton era um homem muito conhecido em Londrina, por ser servidor, por trabalhar na área, ter escritório, um advogado muito conhecido, eles acharam que seria mais fácil da polícia e chegaram até eles. Foi aí que esse crime ficou ainda mais assustador. Eles decidiram, então, matar o seu Hamilton. Ele foi encontrado com sinais de muita violência e o corpo estava dentro da geladeira de um dos suspeitos. Agora, esses quatro homens estão presos. As duas adolescentes foram apreendidas também. O caso que, segundo a investigação, então, eles já chegaram a uma conclusão que foram essas seis pessoas que agiram contra esse idoso, usando, atraindo ele através dessa adolescente de 16 anos de idade. Os policiais também encontraram na casa do suspeito o carro do seu Hamilton, os bens dele, celular, também documentos, cartões bancários. Descobriram ainda, André, que esses criminosos conseguiram fazer uma transferência de 40 mil reais, isso em jogos eletrônicos, para também tentar atrapalhar o trabalho da polícia, mas agora, então, eles passam a responder por esse crime absurdo que aconteceu em Londrina, aqui no Paraná. Vocês devem estar estranhando por que eu estou com esse fundo aqui. Eu estou às margens de uma rotovia, de uma BR, da região metropolitana de Curitiba, porque a gente está produzindo uma reportagem por aqui. André. Thaís Travencóli, diretamente de Londrina. Obrigado aí por trazer todos os detalhes. Caso absurdo. Mas, olha, eu acho que isso, nessa era das redes sociais, da hiperconectividade que a gente vive, né, Palombo, eu acho que é... Os idosos acabam se tornando presas fáceis se você deixa eles sozinhos, muito soltos, muito sem companhia, acabam se tornando vulneráveis, né? E aí acabam, enfim, um sujeito até, pelo visto, reconhecido ali na comunidade dele, acaba tendo esse desfecho macabro. O que você achou? Infelizmente, alguns filhos acabam abandonando os pais, né? Acham que o pai é um tormento, o idoso é um tormento. Quando deveria ser exatamente o contrário, né? A gente tem que dar amor, carinho para os pais, enaltecer ele, honrá-los. Isso é bíblico, né? Agora, o que vai acontecer com essas duas adolescentes? Elas vão ficar apreendidas, no máximo, três anos. Vão sair pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. E esses vagabundos aí, maiores de idade, a mesma coisa. Vão ficar um tempinho presos ali, cinco, seis anos, ó, e rua. Por isso que a gente fica lutando e falando, temos que acabar com a progressão de regime. Um caso como esse, você tem que ficar preso. Essas adolescentes aí, de 16 anos, já têm plena consciência do que é certo e do que é errado. Mas, mesmo assim, optaram em matar esse idoso. E, daqui a pouco, estão na rua com a ficha limpa. E tem gente que acha normal isso. Eu não acho. Mestre Roberto Mota, diretamente do Rio, quero muito ouvir o teu comentário. Mais um daqueles casos que escancaram a selvageria absurda que o Brasil está mergulhado, né? Isso, Marinha. Como o Palumbo disse, isso não é por acaso. Essas duas adolescentes em conflito com a lei, a gente já ouviu, né? Elas não foram presas, elas foram apreendidas. O pior que pode acontecer com elas é elas serem internadas para o cumprimento de medidas socioeducativas. Bonito, né? Elas provavelmente vão receber aí uns seis meses de internação e aí vai ser feito um relatório sobre o comportamento delas no estabelecimento de internação. Se o comportamento for bom, elas voltam para a rua, porque na decisão de liberar as adolescentes em conflito com a lei, não se considera o homicídio do qual elas participaram. É porque, veja bem, adolescente não comete homicídio. Adolescente comete ato infracional análogo ao crime de homicídio. É assim que o Brasil construiu a maior crise de criminalidade do Ocidente, combatendo bandidos com eufemismos. Obrigado. Obrigado.